Estamos de volta, hoje nós estamos conversando com Celso Pitta, acerca do livro A Ciência do Improvável, o fim do materialismo e os novos rumos do saber científico. Mas antes de nós retomarmos essa nossa conversa, que é uma conversa importante para os nossos tempos, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Se você tem a disposição de colaborar de alguma forma, para que mais pessoas recebam as informações que nós temos recebido aqui, no decorrer dos nossos programas, com os nossos convidados, o consolo, a orientação, a explicação do que a doutrina espírita nos dá, você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0812 1838. Porque quando nós conhecemos a verdade, nós nos libertamos e melhoramos o mundo e colaboramos para um mundo melhor. Então seja também um colaborador para que o mundo se faça melhor. 0812 1838. Bom, Celso, nós falamos aqui no primeiro bloco da importância da ciência, da importância do materialismo, dessa coisa de, em primeiro momento, querer negar a Deus, mas ao mesmo tempo nós estamos chegando a uma conclusão de que Deus é o Criador e que Deus existe. E vamos mostrar, a ciência vai mostrar para nós o que é esse Deus, qual é o papel da ciência. Esse é o papel grandioso, eu acho que, da ciência, acima de qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo você também nos disse que a ciência é limitada em alguns fenômenos, ela não consegue comprovar nesse modelo antigo. Então tudo está se modernizando. E aí você comenta no livro sobre a inteligência artificial, que eu acho que muitas pessoas nem sabem do que seja isso. Então é interessante também se você explicar para nós o que é a inteligência artificial, o que é o papel dessa inteligência. O que eu coloquei como inteligência artificial é justamente mais uma das tentativas da ciência, criar um modelo, tentando reproduzir o que é o ser humano, só que esse contexto ainda está dentro do materialismo. Porque, na verdade, é mais um dos termos equivocados que eu defendo aqui no meu livro, que, na verdade, não existe uma inteligência artificial, porque a inteligência faz parte da vida. E não existe vida artificial, a vida é vida. E inteligência é vida. Mas aí esse modelo, como ele se restrito aos aspectos materialistas, a inteligência artificial aqui é colocada como uma instância cerebral, vamos dizer. É importante, a inteligência artificial dá contribuições importantíssimas para a gente entender como o cérebro funciona. Certo. Inclusive essas máquinas conseguem fazer operações, cálculos, com extrema rapidez e com extrema precisão que a gente não consegue. Mas toda ela é baseada no modelo mesmo, de conexões cerebrais, conexões neurais. Mas o modelo, para mim, o que eu defendo no livro é que ele falha com relação ao que é a inteligência. A inteligência não é isso. A inteligência não é você processar dados e informações. Inteligência não é só você fazer cálculos, não é só você fazer operações diárias. Inteligência é muito mais do que isso. A inteligência envolve, sobretudo, a questão do espírito. Sim. E aí, como é que a gente reproduz isso? Porque de onde vem a nossa inteligência, afinal? De onde vem a inteligência que permeia todas as coisas? Não só do universo, mas a nossa própria. Hoje, existem ramos da ciência que demonstram que a própria mente, a própria inteligência, nem está no cérebro. Ela está distribuída. Então, a tecnologia artificial tem uma imensa dificuldade de tratar essas questões. Então, ela fica restrita, a inteligência artificial hoje fica restrita à instância cerebral. Mas o cérebro, que a medicina, a ciência materialista acredita que é a sede do ser, isso não é verdade. A nossa essência não está no cérebro. Até eu proponho um exercício muito simples no livro para demonstrar isso, que a pessoa... Onde está o eu? Por exemplo, como é que você faria usando uma mímica para falar eu? Como você faz? Ai, não sei. Eu. Eu. Isso, exatamente. Eu. Olha onde você apontou. Você não apontou eu aqui. Você apontou no coração. E se você fazer essa pergunta para qualquer pessoa, de qualquer cultura, em qualquer tempo, ela vai responder do mesmo jeito. Ela vai falar eu. Ela põe a mão no coração. Então, o que eu proponho é que é aqui que nós estamos e não aqui, como a ciência pretende. Então, até intuitivamente a gente sabe que é o nosso eu, a nossa inteligência não está aqui. Está aqui. E existem linhas de pesquisas científicas que mostram que a nossa sede de inteligência está aqui. No timo, na glândula timo. Sim, sim. Então, aqui uma leiga falando, a ciência que está buscando entender o cérebro, como que é o funcionamento do cérebro, ela vai chegar na ciência do espírito. Exatamente. Essa é a busca. Na verdade, o que a ciência buscou todo o tempo, desde o começo, até negando Deus, ela estava buscando Deus. Sim, sim. Porque se ela chega no espírito, ela vai chegar a Deus, não é? Ela chega, então, e ela está, o livro faz essa trajetória, mostrando historicamente que a ciência vai evoluindo, entendendo a mente, entendendo o cérebro e agora entendendo coisas. E principalmente, a grande contribuição da ciência para entender o espírito é a física quântica. Certo. Que ela vem dando contribuições importantes para explicar determinados fenômenos que são extracorpóreos, que não estão localizados no corpo ou no cérebro. A ciência tradicional, a psicologia, a medicina, nem sequer acreditam na mente. Elas acham que a mente é um substrato do cérebro. Certo. E isso não é verdade. Já existem linhas de pesquisas em psicologia transpessoal, como a psicologia do inconsciente coletivo de Jung, que mostram que não, que a nossa mente está fora do cérebro, não está situada no cérebro. Agora, a ciência materialista, quando quer buscar alguma coisa relacionada à pessoa, vai tentar buscar no cérebro, vai fazer um mapeamento do cérebro. Claro, o cérebro é um papel importante na transmissão, né? Isso, na verdade, é a mesma coisa que você falar que o som de um rádio está no alto-falante. Não está. Não está. Ele está distribuído em todo um conjunto sistêmico, né? É. É a mesma coisa. É uma coisa muito interessante, né? Muito interessante. E o materialismo fala que não, nós somos matéria. O cérebro, quando para de funcionar, a mente para. O espírito para. Isso não é verdade. Existem milhares de relatos de experiência pós-morte. Que o indivíduo morre, sai do corpo e vê coisas, vê a si mesmo, vê outras pessoas, tem experiência sensitiva e volta para o corpo narrando essas coisas. E onde veio isso, né? Eu acho que nós temos que falar agora, no próximo bloco, sobre a dificuldade de divulgar todo esse conhecimento, de mostrar às pessoas para que elas desfrutem disso, né? Despertem e desfrutem desse conhecimento que é importante para todos nós, né? Como seres imortais, espírito, não é mesmo? Exatamente. Já, já nós vamos falar. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Tchau. 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 Tchau.